Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, 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 Eu sou solter a corent stubuta, あamos uma gemma, sou tахiveiro, que emoção, Da Paraíba é o meu coração, Pernambuco é a minha nação, No Ceará já passei por lá, o meu sertão foi quem me fez cantar, Em Alagoas, tudo tem brincadeira Avisa, Sergipe, eu tô mandando madeira Em Alagoas, tudo tem brincadeira Avisa, Sergipe, todo mundo cantando comigo Vambora! Vai! Eu sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor Eu sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor Quem tá feliz? Quem tá feliz? Quem tá feliz gritar? 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 Vai! Joga pra cima Eu sou soltera, por dentro da gema Sou brasileiro, que emoção A Paraíba é o meu coração Pernambuco é a minha nação No Ceará já passei por lá O meu sertão foi quem me fez cantar Em Alagoas não tem brincadeira Avisa a Sergipe, eu tô mandando madeira Em Alagoas não tem brincadeira Quem é brasileiro vai cantar forte Canta, canta tudo! Eu sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor Eu sou brasileiro Com muito orgulho Quem tá feliz solta tudo Solta, solta, canta! Quem tá feliz gritar 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 Quem tá feliz gritar